Fora pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o Igão. E manos, vamos aqui assistir o trailer de lançamento do novo Need for Speed. A EA Games vai transmitir agora no canal dela, mano. Pra mim faltam só apenas 60 segundos. Então logo logo a gente vai assistir juntos aqui ao trailer de lançamento do novo Need, mano. Qual será o novo Need, hein? Mano, eu tô muito empolgado. Eu vou assistir o trailer com vocês duas vezes, tá? Uma eu vou assistir sem interromper e a outra a gente vai assistir analisando um pouco o trailer. Beleza? Vamos fazer assim. A live aqui, pessoal, ainda falta um minutinho pra começar, mas no site deles já apareceu Need for Speed Riot. Então aquele rumor, mano, estava certo, mano. Realmente o nome do jogo tinha vazado. Foi vazado mesmo, cara. Need for Speed Riot é o novo jogo da franquia Need for Speed. Aqui no site tá escrito que Need for Speed Riot está disponível dia 8 de novembro já, manos. Caraca, tá pertinho, cara. Meu Deus do céu, tá pertinho, manos. E pode ter certeza que eu vou trazer série no dia do lançamento pra vocês, mano. É agora. Vamos lá. O tempo é o fogo em que arrecemos. O tempo é o fogo em que arrecemos. E aí? O tempo é o fogo em que arrecemos. 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 O tempo é o fogo em que arrecemos em que arrecemos. For second place, but standing out means becoming a target. They destroy, so we design. They control, so we create. If you catch fire, run. You'll burn faster. Need for speed, Riat, manos. Caraca, velho. Nossa, mano, eu gostei demais, cara. Pelo amor de Deus. Vai ter turning. Mano, vai ser estilo payback. Estilo payback. Deu pra perceber isso, manos. Vai ter skyline. Vai ter o GTR. Mano, você viu turning ali, cara? Customização. Mano, parece que vai se passar em Miami mesmo. Então aquele boato que seria passar em Miami é verdade. Vamos assistir agora, pessoal, o trailer novamente, mas eu vou parando aqui algumas partes pra analisar, tá? E já pode fazer a reserva, cara. Já pode comprar o jogo se você quiser, manos. Pelo Origin, PS4 ou Xbox One. Então vai ter pra essas três plataformas. Deixa eu ver quanto que tá pra Wallis já. Eu já falo pra vocês aqui. Nossa, mano, R$239,00, velho. Caraca, mano. O jogo vai ser caro, mano. Vai ser caro. Mas, né? Jogaço, mano. Parece que vai ser um jogo muito bom. Já tem algumas imagens aqui. Eu vou deixar o site deles na descrição do vídeo, tá? Pra quem quiser comprar já, fazer a reserva. E vamos assistir de novo, mano, o trailer. Mas agora, analisando ele por completo. Vamos parando em algumas partes e analisando. Tá, aqui temos um GTR aqui na frente. Tem bastante polícia. Dá pra ver que o gráfico tá bem parecido com o do Payback, né? Aqui atrás tem um Golf GTI, modelo antigo. Aqui, mano. Já consigo ver uma BMW. Consigo ver ali na frente. Eu acho que é o Mustang. Mano, olha esse mapa, cara. Meu Deus do céu. Tá muito bonito. Ali também dá pra ver bastante carro. Deixa eu dar um pause aqui. Aqui na parte de cima dá pra ver bastante carro, mano. Consego ver um Porsche, Lamborghini. Dá pra ter uma noção aqui de quantos carros vai ter. Parece que tem um carro conversível aqui. Não sei. Mano. O gráfico tá bacana. Uma Mercedes ali atrás. Olha só, mano. Porschezera. Olha só o Tanig, mano. Mano, pelo amor de Deus. Tá perfeito, tá perfeito, tá perfeito. Sem mais nem menos. Os personagens do jogo eu ainda não reconheci nenhum. Eu acho que não é nenhum do Payback. Nem do League of Legends 2015. Eu acho que é tudo personagem novo. Não se vê nada. Aqui aparece o GTR, né, mano? Skyline R34. O Supra até agora eu não vi. Nem Eclipse, infelizmente. Meu Deus, mano. Olha só esses body kits, pessoal. Caraca, velho. Onde estamos indo? Nossa. Pera aí. Volta, 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 volta. Olha esse aerofólio, cara. Que isso, mano? Customização vai ser pesada. Vai ser pesada. Vai ter... Pelo menos vai trocar o período, né, pessoal? Vai ficar de dia, vai ficar de noite. Igual o Payback. Não vai ser só um período. Só uma... Uma condição noturna, né? Igual o Niche Force 2015 foi, mano. Aquilo lá era só de noite. E era só chuva e noite. Chuva e noite. Era ruim. O Payback foi bem melhor. Porque tinha dia, tinha noite, né? Então, pelo menos, eles mantêm isso. Meu Deus, mano. Olha esse mapa, cara. Niche Force Speed Rage. É isso aí, manos. E aqui no site, pessoal, tá escrito Confira o trailer de jogo na Gamescom. Cinco dias, cinco horas e quarenta e nove minutos. Quer dizer, então, que daqui cinco dias vai ter um trailer gameplay. E, mano, com certeza eu vou trazer pra vocês aqui em primeira mão, tá? Caraca, mano. Eu tô muito empolgado. Oito de novembro, cara. Tá pertinho, cara. Pertinho. Falta aí, o quê? Dois meses? Nem isso, mano. Nossa, eu tô muito empolgado. Bom, manos, só eu vou no Ness. Espero que vocês tenham gostado aí desse React do novo trailer do Niche Force Speed Rage. E, manos, não esquece de deixar o like aí no vídeo que é muito importante pra mim. E se inscreve no canal se você aí chegou hoje no meu vídeo, beleza? Eu posto vídeo aqui todo dia no canal. E, atualmente, eu tô fazendo uma série de Niche Force Speed Pro Street. Então, manos, olha aí que tem uma playlist aqui embaixo na descrição do vídeo. Demorou? Pessoal, então eu vou nessa. Valeu, até mais. E fui. Chega logo, oito de novembro. Chega logo. Chega logo, oito de novembro. 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 Obrigado.